Olá amigos, aqui é o Adilson Zirad, estou aqui na praça, todo mundo fala pôr do sol, mas essa praça não é pôr do sol, essa praça aqui é a praça que fica aqui próximo à Torre da Transamérica. Estou de máscara porque a pandemia prossegue ainda, embora não tenha ninguém próximo aqui, não sei o Yuri Had, que está aqui no banco de trás com seu penteado Edmil, e nós estamos aqui hoje, é um sábado dia 10, sábado dia 10 de agosto de 2020, são quase aí, estamos caminhando para duas e meia, três horas da tarde quase, duas horas, o Yuri Had está dizendo que são duas horas da tarde, e nós vamos fazer um passeio aqui, vou dar uma voltinha com o Yuri aqui, da hora, tranquilo, é a tour por São Paulo, uma tour legal, uma tour descontraída, gostosa, aqui é o bairro da Lapa, tá, é uma divisa de zona oeste com zona norte de São Paulo, aqui já é mais, é tipo oeste mesmo, né, tá bom? Vamos lá então.